Com a chegada do período do ano com maior vulnerabilidade para a ocorrência de incêndios florestais foi lançada em Barreiras, na região oeste, a Operação Florestal 2022 que reúne uma série de ações de prevenção e combate às queimadas O trabalho será coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia Secretaria do Meio Ambiente e Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia Montamos neste ano quatro bases de resposta rápida, uma em Barreiras, uma em Conquista, uma em Lençóis e uma em Juazeiro onde colocamos viaturas e equipes de prontidão só para esse tipo de ocorrência Para apoio à operação, com a realização de fiscalizações para coibir aqueles que colocam fogo sem autorização A operação conta com mais de 150 bombeiros militares Além de brigadistas voluntários Uma frota de 100 viaturas, tipo caminhonete, com tração nas quatro rodas e equipamentos com pás, foices, sopradores, inchadas e facões estão à disposição Nós trabalhamos em conjunto com as brigadas, dando apoio Nós estamos aí trazendo equipamentos, EPIs, fardamento para o pessoal trabalhar com mais segurança durante os incêndios Durante o evento de lançamento, aconteceu também a formatura de 28 bombeiros militares concluintes do curso de prevenção e combate a incêndios florestais Os três melhores alunos receberam reconhecimento pelo desempenho durante a formação O soldado bombeiro Alan Coelho, do nono grupamento de bombeiros militares de Juazeiro, ficou com o primeiro lugar É muito gratificante fazer parte de uma tropa preparada, especialista em prevenção e combate a incêndios florestais Obrigado